Ontem, um membro da mesa me informou que está sofrendo uma grande pressão, senador Pedro Simão, para não aceitar considerar inconstitucional a nossa CPI do transporte público, transporte de ônibus no Brasil. E a pressão, segundo a informação que eu tive, vem do governo federal. Por que o governo federal não quer que o Congresso colabore para abrir a caixa preta do transporte urbano e apresente uma solução? O que está por trás disso tudo? É a pressão do dinheiro de um lado, as conveniências políticas, os financiamentos de campanha? Me disse o meu informante que nada é mais ou menos que o presidente Renan Calheiros, que a pressão está sendo fortíssima. Eu espero que ele resista e que os partidos indiquem os membros e a gente se instale de uma vez, senão eu vou me convencendo ao longo do tempo que a nossa participação aqui no Senado, além dessa possibilidade que a televisão nacionalmente veiculada nos oferece, é nula.